A terapia medicamentosa é na grande maioria das vezes compatível com a amamentação. Assim, raramente o desmame deve ser indicado por causa do uso de medicamento pela nutriz. A nutriz ou a lactante é a mulher que a amamenta, já o bebê que é amamentado é o lactante. Conforme o Departamento Científico de Aleitamento Materno, 90 a 99% das mulheres que a amamentam receberão pelo menos alguma medicação durante a primeira semana após parto. E infelizmente, por falta de educação em saúde ou por falta de aconselhamento em saúde, existe o receio materno de que medicamentos prescritos possam provocar efeitos adversos no seu filho durante a amamentação. Portanto, o medo da mãe acaba sendo um fator de risco para o desmame desnecessário. Por isso, é necessária a prescrição de medicamentos comprovadamente seguros para uso durante a lactação. Então, não se pode suspender a amamentação sem avaliar as possíveis consequências para o lactante, a mãe e a família. A indicação criteriosa do tratamento materno e a seleção cuidadosa dos medicamentos geralmente permitem que a amamentação continue sem interrupção e com segurança. A interrupção da amamentação devido ao uso materno de medicamento só deveria ocorrer quando o medicamento em questão fosse considerado pela literatura científica contraindicado para uso durante a lactação. E como regra geral, devemos reconhecer que os riscos do desmame precoce podem ser muito mais graves do que o medicamento em si. Pois o leite materno é indispensável nos seis primeiros meses do bebê e recomendável até dois anos ou mais. O leite materno é fundamental para a saúde da criança pela sua disponibilidade de nutrientes. A amamentação é uma prática de fundamental importância para a mãe, a criança e a sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e protegida. O leite materno é o melhor leite do mundo, alimenta e mata a sede, ajuda no sistema imunológico, fortalece a musculatura oral, diminui as cólicas do recém-nascido, deixa o bebê mais tranquilo ao sentir a pele e o coração da mãe. Então, para evitar o desmame desnecessário, é preciso um aumento da adesão às orientações seguras e confiáveis por profissionais de saúde capacitados. Porém, infelizmente e com frequência, os profissionais de saúde recomendam equivocadamente a interrupção do aleitamento materno quando as mães são medicadas, muitas vezes por falta de conhecimento. Essa interrupção não se justifica na maioria das vezes e impede desnecessariamente que mãe e criança usufruam dos inúmeros inquestionáveis benefícios do aleitamento materno. A maioria das drogas passa para o leite materno, mas em pequenas quantidades e mesmo quando presentes no leite, as drogas poderão ou não ser absorvidas no trato gastrointestinal do lactante. Por isso, cabe ao profissional de saúde, antes de tomar qualquer decisão, buscar informações atualizadas para avaliar adequadamente os riscos e os benefícios do uso de uma determinada droga em uma mulher que está amamentando. Uma obra abrangente foi publicada pelo Ministério da Saúde, a segunda edição do Manual Armamentação e Uso de Medicamentos e Outras Substâncias, disponível para download gratuito no site do Ministério da Saúde. Após você concluir todo esse conteúdo do vídeo, verifique o link na descrição e faça o download desse manual. O conhecimento farmacológico pode auxiliar o profissional no momento da prescrição, devendo-se optar por fármacos com baixa excreção do plasma para o leite. O pico cérico da droga no leite materno usualmente coincide com o pico da corrente sanguínea da mãe. Portanto, conhecer o pico cérico de um medicamento é útil para adequar os horários de administração da droga e de amamentação da criança. Apesar dos vários métodos para avaliar a segurança do uso de fármacos na amamentação, ainda não existe um que seja confiável e eficaz. Por isso, devem ser considerados também outros fatores, tais como potencial tóxico, dose, duração de tratamento, idade do lactente, volume de leite consumido, segurança para o lactente, biodisponibilidade tanto para a mãe quanto para o lactente e risco de redução do volume de leite secretado. O que é o pico cérico da droga no leite? Conforme as recomendações, ensinar e encorajar ordenhas frequentes e regulares para manter a lactação. Medicamentos com sabor desagradável podem alterar o gosto do leite materno e dificultar a amamentação. Porém, essa situação raramente determina o desmame. Portanto, as nutrizes devem ser orientadas a evitar a amamentação no pico de concentração do medicamento no leite. Ou seja, no tempo em que o medicamento está com sua concentração máxima. Se possível, programar o horário de administrar o medicamento imediatamente antes ou logo após a mamada. Outra opção é antes do maior período de sono da criança. E quando possível, usar o medicamento pelo menor tempo possível, conforme orientação profissional. Medicamentos que podem alterar o volume do leite materno. Os que aumentam o volume do leite materno são chamados de galactagogos. Galactagogos, utilizados no intuito de estimular a lactação e estimular a produção de leite. Como exemplo, tem a domperidona e a metoclopromida. Porém, as evidências científicas sobre a eficácia desses medicamentos são inconsistentes. O profissional de saúde deve ser cauteloso ao prescrever qualquer galactagogo. Pois, conforme algumas pesquisas, os efeitos adversos atribuídos a domperidona sobre a mulher e sobre o lactente têm sido motivo de preocupação para sua indicação como galactagogo. Um desses efeitos adversos é o prolongamento do intervalo QT. Ou seja, ocorre quando o coração demora mais que o normal para recarregar entre os batimentos. Assim, várias agências de saúde têm alertado sobre os riscos elevados do uso da domperidona como galactagogo. Nos Estados Unidos, já é proibida a comercialização da domperidona como galactagogo. Já no Brasil, assim como em todos os países que comercializam a domperidona, a sua prescrição como galactagogo é realizada off-label, ou seja, uso que não consta na bula. É importante ressaltar que o estímulo dos mamilos, o estímulo das mamas, pela sucção do lactente e a extração do leite manual, são os estímulos mais importantes à indução e manutenção da lactação. Medicamentos que podem diminuir a produção do leite materno. Há risco potencial de redução da produção de leite com o uso de estrógenos. Como exemplo, podemos citar os contraceptivos, os anticoncepcionais que contêm etnio-estradiol na sua composição. Portanto, são contraindicados durante a amamentação, como o natifa e o ciclo 21, dentre outros à base de estradiol. Outros medicamentos que podem diminuir a produção do leite materno é a bromocriptina e a levodopa, que são usados no tratamento da doença de Parkinson, a ergotamina, que é utilizada para enxaqueca, e a pseudoefedrina, que é um antialérgico, dentre outros medicamentos que diminuem a produção do leite, conforme o manual do Ministério da Saúde. O recomendado é evitar o uso, porém, caso sejam utilizados, o crescimento do lactante deve ser rigorosamente acompanhado, pois provavelmente o organismo da criança não receberá os nutrientes necessários. Classificação dos medicamentos em três grupos, segundo a categoria de risco. Grupo 1, uso compatível com a amamentação, uso seguro. São os medicamentos sem relato de efeitos adversos sobre o lactante, como, por exemplo, o paracetamol. Grupo 2, uso criterioso durante a amamentação. Depende da avaliação do risco ou benefício. Os medicamentos devem ser administrados apenas se o benefício justificar o risco potencial para a criança, e também é preciso monitorização clínica e ou laboratorial do lactante, devendo ser utilizados durante o menor tempo e na menor dose possível. O ácido acetil salicílico, A.S., é classificado como uso criterioso, uso cauteloso, cuidadoso durante a amamentação, portanto, evitar tratamento prolongado. Os novos medicamentos, cuja segurança durante a amamentação ainda não foi devidamente documentada, encontra-se nesta categoria. Não são 100% seguros. Grupo 3, uso contraindicado durante a amamentação. Esta categoria compreende os medicamentos que exigem a interrupção da amamentação, pelas evidências ou risco significativo de efeitos colaterais importantes no lactante, como, por exemplo, tem a isotretinoína, o famoso Roacutan. A recomendação para interromper a amamentação na vigência de tratamento medicamentoso da Nutriz é muito comum, apesar de, na maioria das vezes, ser possível compatibilizar o tratamento com a manutenção da amamentação. Mas é importante lembrar que, enquanto a placenta permite a passagem de drogas para o feto, o epitélio alveolar mamário funciona como uma barreira quase impermeável. Se você chegou até aqui, dê o like no vídeo. Se você chegou até aqui, compartilhe o conteúdo e multiplique essas informações. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de várias informações importantes que muitas vezes você não escuta no seu dia a dia. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a seguinte afirmação. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a próxima. Tchau! Tchau!